Como eu estava explicando, aqui é a ponte, o lado da ponte, aqui você vai colocar a claridade dos LEDs, onde ele vai ficar mais forte, menos forte, mais fraco. Então, aqui é a claridade, você que vai decidir como é que ela não fica, então tem esses dois botões aqui que você está controlando a luminosidade, como temperatura. Aqui é a entrada USB, para que serve esse entrada USB? Não serve para carregar a luz, então a luz só carrega de boa fonte. Aqui esse USB, 5 rosto 2000 Apera, se vocês verem aí, 5 rosto 2000 Apera. Vou falar para vocês, para que serve, vai pegar o caminho USB do seu celular, do seu carregador normal, isso aqui é só um exemplo, vai estar gravando o seu vídeo, ao mesmo tempo que você está gravando o seu vídeo, você está carregando o seu celular, o seu celular vai ficar aqui, o celular, a câmera, então isso aqui é um carregador, a entrada USB, USB, para carregar o celular, tá joia? Então, quando esse luminoso, você compra ele, que tiver entrada USB, você já está sabendo que é para carregar o celular, tá joia? Então, esse é um dos principais motivos aí, de estar falando aí para vocês, para que ele serve. Então, vou dar mais uma dita para vocês aí, e falar dos acessórios que acompanham esse luminoso anel de LED. Vou falar para vocês, mais uma vez, a dita dele aqui no entorno de 2250, dentro da roda aqui, no entorno de 2250. Aqui é o pino para colocar a máquina celular, e se você quiser colocar aqui, tem acessórios, para fazer a sua gravação, o seu vídeo, tirar a sua foto, acompanha essa linda bolsa, que vocês estão vendo aí, acompanha essa linda bolsa, para transportar ele, acompanha essa outra bolsa, que vocês estão vendo aqui, vamos colocar os acessórios que acompanham esse produto. Lembrando que ele vem acompanhado de uma ponte, 24,3 mil até, o cabo aproximadamente, 3 metros de cabo, então, dá para você colocar ele lá, o que você quiser, também acompanha, olha, bacana, esse de pé aí, como vocês estão vendo, acompanha esse de pé, também até 2 metros de altura, então, já vou ensinar para vocês como é que abre ele, acompanha essa cabeça, para vocês, olha, para essa cabeça giratória aqui, olha, ele aqui é para você colocar celular, câmera digital, e o que você achar de melhor que a tábia aqui, também é suporte aqui para celular, abre aqui, na lateral, que vocês estão vendo, você pode colocar ele em pé, olha, ou deitado, então, tem umas 2 padrão aqui, você está utilizando ele aqui, assim, assim, vou falar mais uma para vocês aqui, e vamos lá, esse luminoso aqui também, olha, chega até para a câmera do celular, para olhar, olha, 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 o meu computador, está ligado aqui, olha, a tela que chega, é, parar, se vocês estão tão forte, galera, então, vou baixar aqui a claridade aqui para vocês, para mostrar para vocês como é que funciona ele, tá bom? Então, ele aqui você pode estar usando ele, olha, de várias formas, também, aqui, olha, e faz isso, olha, faz isso aqui, olha, ou você vai utilizar ele da forma que você achar mais bacana de utilizar esse luminoso aqui, tá, já, então, tem pé dele, você pode usar até 2 centímetros de outubro, também tem, é, os, a regulagem, você pode regular, né, de todo jeito, então, vou falar para vocês como é que regula, tá, já, é, para vocês verificar como é que funciona, realmente esse produto, eu subi ele aqui, olha, para vocês verem como é que vai funcionar, então, vou retirar ele, olha, para retirar, é muito fácil, olha, ele está aqui, olha, vou pressionar, olha, aqui tem uma trava aqui de trás, olha, vou mostrar para vocês aqui, olha, olha, olha aí, olha, só vocês fazerem isso aqui, olha, lá, trabalhando aqui, olha, aqui, olha, vocês vão fazer isso aqui, olha, e retirou, está vendo aí, olha, retirei ele fora, já, está aí, olha, muito fácil, você pode trancar e ligar e desligar aqui, olha, você vai colocar a luminosidade dele, da forma que você achar melhor, está aí, olha, então, quente, forte, frio, fraco, então, aqui, você vai, você vai decidir a forma que vai usar esse, esse luminoso aqui, tá, já, então, lembrando os dois botões, o porta, celular, câmera, aqui tem um suporte, olha, aqui, olha, está vendo aqui, olha, você abre aqui, olha, e é só chegar aqui no tripé, olha, lembrando que ele vem com um suporte, olha, então, para que serve também, isso aqui também, você pode estar utilizando esse tripé, tem isso aqui, você pode usar outro tipo de iluminação, o mesmo, sua câmera, o tripé também serve para isso, tá bom, então, lembrando, olha, tirou isso aqui, olha, vou estar tirando, que é o certo tirar mesmo, que eu vi agora que o certo é tirar, então, colocou isso aqui, olha, fez isso aí, olha, pronto, olha, tranquilo, tá, já, então, passe para tudo de montar, também esse tiro aqui, olha, que você vê aqui, olha, para cima, para baixo, então, outra gente não sabia, estou dando essa ideia aí, lembrando que ele vem com esse pininho aqui, que vocês estão vendo, ele vem aqui, olha, isso aqui é mais uma proteção para você não se botar, segurar, tá, joia, então, vai usar ele, ele tira, ele tirou, chegou aqui, colocou, apertou, pronto, está pronto para você utilizar o seu LED, tá bom, então, aqui eu vou descer, eu vou dar um pouco aqui para falar para vocês, olha aí, olha, falo muito mais de longe aqui para vocês ter uma noção mais ou menos como é que funciona esse produto, tá, joia, então, olha a claridade dele, estou usando aqui um espacozinho pequeno, um espacozinho aqui, não tem claridade, nossa, então, está aí, olha, luminosidade linda, bonita, e o tripé, também vou falar para vocês como é que abre esse tripé aqui, olha, para vocês aí, para chegar aí em casa e não quebrar, então, ele vem com essas travas, vocês estão vendo, é só retirar aqui, olha, um pouco atrás, olha, e subir ela, está vendo, olha, que apertou, deixou ela em um lugar, tem outra trava, que é outra, está aí, olha, você pode subir, aqui é o pino que eu te falei para vocês, você está se cortando, olha, se você quiser usar uma câmera, um celular direto aqui, ou então, essa cabeça aqui que acompanha, você pode utilizar aqui sem utilizar o luminoso, tá, bom, então, fica essa dica aqui, como é que se abre esse tripé, muito fácil, olha aí, olha, você vai chegar, a primeira que está vendo essa trava aqui, olha, vai fazer soltar ela aqui um pouquinho, vai soltar ela, é fácil, você vai chegar lá, vou colocar de lado para vocês verem, tá, bom, e vai fazer isso aqui, olha, vai abrindo, aqui, olha, se você fizer isso aqui, olha, só fazer assim, olha, lembrando que você apertar essa trava aqui, olha, ela já não vai mais descer, tá, bom, vamos lá, apertei, olha, vou apertar, apertei, olha, daí, olha, não vai descer, olha, aí você, se essa trava estiver apertada, você pode estar quebrando o tripé, tentando abrir ele, não vai conseguir, então, para abrir esse tripé, deixar da forma que você quer, ó, colocou assim, ó, fácil e frágil, olha lá, vamos lá, ó, olha aí, certo, vou subir, só fez isso, ó, fechei, ó, eu quero regular, na hora que você regular, como é que você esteja essa regulagem aí, que vocês estão vendo aí, ó, e quero manter essa, 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 essa regulagem aí, e quero manter esse padrão aqui, como é que você quer deixar ele assim, ou mais aberto, na hora que você fixou ele, da forma que você quer, você vem aqui e aperta, tá bom, então, você vai deixar ele aí, da forma que você quer, e vai, é como se não vai quebrar, não vai, não vai, é como se identificar o produto, então, para fechar, a mesma coisa, ó, ó, como é fácil, ó, certo, ó, muito fácil o prato, ó, fechou, ó, pronto, então, cabe aí na mochila, cabe aí com uma plantinha pequena, o tamanho dele aqui, fechado, é 5 por 70, e aí, eu estou aberto, da 2 metros, até 70 também, de abertura, tá bom, então, fica essa dica aí, também, para quem, comprar esse produto, lembrando, que eu também acompanho, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, quem quiser, aí, espero que tenha gostado do vídeo, quem gostou, aí, dá o seu joinha, se inscreve aí no canal, para receber mais atualizações e vídeos novos, e, e é isso aí, tá bom, até o próximo vídeo, vou fazer aqui, mais, aqui, olha, olha como a claridade dela de perto, vou dar mais, vou colocar aqui, mais perto, para vocês verem, a mudança, até aqui, o computador, ele, se eu coloco ele muito, muito perto, o computador, chega até parar, então, vou descer aqui, a câmera, para vocês verem aqui, ó, vamos lá, colocar de perto, para vocês verem, olha a diferença, olha aí, olha lá, vou fazer uma mudança, para vocês sentirem como funciona, então, vou colocar ela bem clarinho, aqui, ó, e forte, olha lá, ó, fica legal, vou colocar mais de longe, ó, olha ele montado, vou tirar aqui, o meu tripé, olha ele montado, olha lá, ó, certo, vou fazer a mudança de cores aqui, para vocês verem, botar um LED quente, tá aí, ó, esse é um LED quente, lembrando que esse LED aqui, ele é de 336 LED, a fonte dele é uma de 12 volts, não, não, a fonte dele é uma de 24 volts, 3 mil, uma pé, também acompanha, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês aí, é acompanhado o produto, espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, até o próximo vídeo, se inscreva aí no canal, dá um joinha, para vocês receberem mais atualizações, atualizações, de vídeos novos, bom, para dar continuidade, para vocês saber mais como usar, utilizar esse produto, segue mais vídeos, e aí você vai descobrir como realmente funciona, e realmente como utilizar, perfeitamente, esse produto, sem te dar dor de cabeça, valeu, até o próximo vídeo.